Imagina lá, vê se publicou. Eu vim, a gente tá ao vivo agora. Tu já entrou? Fica aí, fica aí. Gente, ó, tô ao vivo aqui no Fischi Maria Temakeria. Você gosta de comida japonesa? Da culinária japonesa? Olha que legal lá dentro, gente, ó. Tá bombando. Galera, aproveita, vem aproveitar. Se você já acompanha as minhas lives, já viu, já teve a oportunidade de acompanhar aqui o Fischi Maria Temakeria, vem pra cá que vocês vão amar. Não é porque o nome é Fischi Maria Temakeria, é que só tem Temak. Não, tem tudo. Comida japonesa tem o festival, o que que é louco. Fala aí, festival. Tem uma promoção bacana. Já até postei aí no cabeçalho aqui desta live. Prestem atenção nesta promoção. Ele tá postando. Já postou isso, né? Já postou? Tá publicando. Tá publicando ainda, né? Publicado. Bom, acabou de publicar. Você vai correr agora lá na página da Fischi Maria Temakeria. Você deve estar pensando, mas como é que eu vou lá agora? Eu tô assistindo tua live. Ok, sai da live, vai lá, sei lá. Vai continuar na live aí, vai, fica aí, ó. Quem compartilhar o vídeo que ele acabou de postar. É um vídeo que fala de várias promoções. Promoções de sexta, sábado e domingo. Quem compartilhar este vídeo, que tá lá na página da Fischi Maria Temakeria. Tá? O vídeo que ele acabou de postar. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Legal, né? Ele acabou de postar na página da Fischi Maria Temakeria. Quem compartilhar este vídeo e marcar o maior número de pessoas aí na sua página, no seu Face, sexta-feira que vem. Seja daqui a uma semana. Sexta-feira que vem, por volta das nove e meia da noite. Sexta-feira que vem, dia 22 de dezembro. Por volta das nove e meia da noite, eu vou entrar ao vivo aqui no meu Face. E vou divulgar a pessoa que vai levar o festival. O festival é pro casal. Você tem direito a um acompanhante, viu? Deixa eu virar aqui a câmera. Mostra de novo o vídeo aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quero virar aqui a câmera primeiro, ó. Virei a câmera. Tá aqui, ó. Fischi Maria Temakeria, canal 2. É Bernadino de Campos que é o número mesmo? 3, 3, 2. 3, 3, 2. Ó, vou mostrar o vídeo. Ó o vídeo, ó. É isso aqui, ó. Vocês estão acompanhando, gente? Esse vídeo aí, ó. Ele acabou de postar agora, tá? Na página. Na página do Fischi Maria Temakeria. Você vai agora na página. Você vai pegar esse vídeo. Você vai compartilhar no seu Face. E vai marcar o maior número de pessoas, tá bom? É esse vídeo aí. Estou mostrando pra você ao vivo. Ele acabou de postar na página da Fischi Maria Temakeria. Volta pra mim isso. Postou agora. Você vai lá na página da Fischi Maria Temakeria. Compartilha esse vídeo que eu mostrei pra vocês agora, tá? Ele acabou de postar lá. Compartilha e marca as pessoas no seu Face. Quanto mais pessoas você marcar, melhor pra você. Maiores são as suas chances de faturar no festival. Festival maluco, né? Festival é doido, mano. Porque festival você vai comer pra caramba, tá? Aqui no Fischi Maria Temakeria, ó. Hoje é sexta-feira. Tá rolando lá música ao vivo, ó. Legal, né? A galera degustando uma comida gostosa. Culinária japonesa. Inclusive tem mates maravilhosos. Ah, deixa eu mostrar uma outra novidade. Mas aqui fala dessa outra novidade. Então, pra reforçar, tá? Eles postaram agora na página do Fischi Maria Temakeria. Um vídeo. Agora. Nesse exato momento. Você vai lá na página deles. Curta este vídeo e compartilhe. Mas na hora que você for compartilhar. Marque as pessoas que estão no seu Facebook. Quanto mais pessoas você marcar e compartilhar o vídeo da Fischi Maria que foi postado agora. Maiores são as suas chances de faturar um festival com direito a acompanhante. Ou seja, é um festival pra casal. Tá? Exceto a bebida. O resto do festival, tudo na faixa. Cortesia. Sexta-feira que vem que é dia 22. Por volta das 9 e meia da noite eu vou estar aqui ao vivo. E vou divulgar quem é que levou o festival. Tá? Quem é que vai faturar esse festival. Então você tem de agora até sexta-feira que vem pra fazer isso. E compartilhando com as pessoas o seu Facebook. Vai marcando as pessoas. Vai marcando. Esse vídeo que foi postado agora, tá? Quanto mais melhor pra você. Eles vão monitorar isso. E aquela pessoa que postou, né? Que marcou o maior número de pessoas. Vai ser a vencedora. Tá bom? Legal demais, né? Tem uma outra promoção legal. Que eles estão lançando aqui no Ficha Maria até Maqueria. Que eu quero mostrar pra vocês. É esse cartão aqui, ó. É um cartão Fidelidade. Legal demais, né? Esse cartão Fidelidade. Você vindo aqui no Ficha Maria. Você que gosta. Você que frequenta bastante aqui no Ficha Maria. De repente você não frequenta muito. Mas olha. Se você começar a frequentar. Você vai ganhar um cartão como esse aqui, ó. É um cartão Fidelidade. Vou entrar agora. Vou entrar na Ficha Maria. É que tem a galera aqui. Eu não gosto de incomodar. As pessoas que estão jantando, né? Comendo. Vem com a família. Com amigos. A gente respeita, né? Mas assim. Eu quero mostrar pra vocês. O lugar é barato pra caramba. Eu não vou mostrar pro pessoal. Mas tá rolando aqui a música ao vivo. Eu vou virar. Vou virar a câmera assim, ó. Porque assim eu não mostro as pessoas. Mas eu mostro a música ao vivo pra vocês, ó. Legal demais, tá? Você tem que vir aqui que você vai gostar. Uma vez é super agradável. Tematizado. A gente é maravilhosa. Só pra deixar você com a mão na boca, ó. Deixa eu vir aqui a câmera. Olha isso, gente. Gostoso demais, né? Você gosta? Salmão. Os peixes são fresquinhos, deliciosos. E assim, preparo pra você um temaki maravilhoso. Um combinado surreal. Olha aí o temaki. Olha isso, ó. Olha isso. Que mesai? Show. Pode levar, pode levar. Olha isso, gente. Tem mais, tem mais. Mostra o outro aí. Pode levar. Olha aí, gente. Tá saindo agora. Pode levar. Valeu, valeu. Show de bola, né? Então assim. Vou pra cá, o temaki. Pra Vichu Maria Temak queria. Deixa eu mostrar de novo o cartão. Porque o cartão Fidelidade é bem legal, né? Esse cartão Fidelidade. É o seguinte, esse aqui, ó. Olha que legal. Esse cartão Fidelidade, você vindo aqui, eles vão te dar esse cartão, tá? E aí, eles vão marcar aqui, vão carimbar, né? Vão marcar aqui. E aí, você completando 10 carimbos, né? 10 assinaturas aqui. Você vai ganhar. O que o pessoal vai ganhar? Vai ganhar outro temaki? Deixa eu ver aí, que ele tá tendendo agora. Eu vou entregar o temaki pra mesa ali. Já fiquei com vontade. Eu adoro o temaki também, né? Fica uma vontade. A pessoa parece que tá no grelhado. Ah, tá saindo lá o grelhado. Bom, ó. Vão me ouvindo aí, beleza? Ó, tô aqui no Fichu Maria Temak queria, tá? Canal 2 aqui em Santos. Na Pernadilha de Campos. O cara é maravilhoso. Eu vejo esse terra pra você ficar sentadinho ali na rua. Ó, aqui dentro. Aqui dentro é super confortável. Toda sexta-feira, como hoje, ó. Tem música ao vivo, tá, gente? Toda sexta-feira, música ao vivo. E esse horário agora são 10h05, 10h06 agora. Começa a bombar. Começa a chegar a gente aqui legal. Um ambiente agradável e demais. A comida é deliciosa. E assim, muitas promoções rolando. E você que tá assistindo agora essa live, você é uma pessoa de sorte, viu? Você tem a oportunidade de faturar um festival. Imagina só você vindo aqui no Fichu Maria Temak queria, participar do festival e não pagar nada, exceto a bebida, tá? Mas no festival, tudo na faixa. Tudo no festival, na faixa. Direito a concluir. Ou seja, é um festival pra casal. Basta você entrar agora na página do Fichu Maria Temak queria. Eles postaram um vídeo agora. Um vídeozinho fala de promoções de sexta, sábado e domingo. Você compartilhando e marcando o maior número de pessoas. Você vê se esse vídeo foi postado agora lá na página do Fichu Maria Temak queria. Você tem de agora, até sexta-feira que vem, que é dia 22, pra fazer isso. Sexta-feira que vem, por volta das nove e meia da noite, que é dia 22, eu vou estar aqui ao vivo e vou voar o nome da pessoa ganhadora, né? Eu ganhadora ou ganhadora? Ah não, eu vou mostrar de novo. Peraí, peraí. Virei a câmera. Virei, 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 virei. Ó, ó. Olha isso, gente. Que louco, né? Pessoal, e aí, gente, beleza? Dá um salveio, beleza? Boa noite, boa noite, ó. Boa noite. Galera trabalhando pra caramba aí. Isso é bem bacana. Mostrando pra vocês. Pode ficar à vontade. Pode servir a galera aí na mesa. Eu gosto de mostrar, porque eu deixo o pessoal com a mão na boca, literalmente, né? Você fica aí com vontade de comer o temaki como esse? Não fica com vontade não. Não passa a vontade não. Vem aqui no Fichu Maria Temak queria. Olha só os temaki, que são deliciosos. E não para. Saiu o tempo todo o temaki fora. Deixa eu voltar pra mim, volta pra mim. Fora os combinados. Sushi, sashimi. Ó, tá saindo o temaki. Que loucura, hein? Adoro, adoro. Então assim, cartãozinho Fidelidade, você ganha um cartão desse, vindo aqui. Atrás tem 10 quadradinhos. Você completando os 10 quadradinhos, você vai ser presenteado aqui no Fichu Maria. Acredito eu que deve ser, ele deve dar um temaki, mais um refri. Acredito eu. A fantasia. Legal, né? Mas tá valendo a promoção que começa hoje, agora, através dessa live. A promoção é a seguinte. Nós vamos sortear algum casal com o direito a participar do festival na faixa. Festival, você já sabe, não já discute. Festival é pra comer à vontade. Prover até cair. Exceto as bebidas. Então assim, você gosta de culinária japonesa? Gosta de sushi, sashimi, temaki. Tem combinados deliciosos. Enfim, tem muita coisa. Então você vai participar desse festival na faixa, vai ter direito a trazer mais uma pessoa, né? É um festival pra casal. Olha, tá saindo um temaki grelhado ali. A Simone adora. Ó, salmão grelhado. O pessoal da Ficha e Maria, coisa de 10, 15 minutos atrás, 10 minutos atrás, mostraram um vídeo agora, lá na página deles. Ficha e Maria temaki grelhado no Facebook. Esse vídeo fala de promoções de sábado, sexta, sábado e domingo. Você vai falar o seguinte, você vai lá nesse vídeo, curtir, compartilhar esse vídeo e marcar as pessoas no seu Facebook. Quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas você marcar nesse vídeo, melhores são as suas chances de faturar o festival aqui do Ficha e Maria temaki. Tá bom? Sexta-feira que vem, dia 22, com as nove e meia da noite eu vou estar aqui ao vivo e procurar quem vai levar esse presente. Um festival na faixa. Boa sorte pra todo mundo, tá? Marca aí todo mundo no seu Facebook. Você tem mil, duas, mil, três pessoas no seu Facebook? Legal, marca todo mundo. A sua chance é muito grande de faturar o festival. Sexta-feira que vem o sorteio. Deixa eu pegar aqui. Vem cá. Tô encerrando aqui a live, já falei bem da promoção, falei do Carval Fidelidade. Canal 2, pera, vindo, quantos quilômetros mesmo? 332. 332. O telefone aqui qual que é? Você não lembra nunca, né? Vale aqui, vai aqui. Vai lá, vai. Fixo é o 13-300-168-7. Ok, tem outro número aí? Esse é o Delivio. Esse é o Delivio. Pode ligar agora já, tá? Ou se é a pessoa preferida na nossa página. A página também pode fazer pedido? Também. Legal, tá bom. Vixe, valeu com bateria. Você vai lá na página e pede. O WhatsApp também, né? Ué, manda aí. 13-99-D. Legal, né? Olha, ele falou, mas eu vou postar tudo isso aí pra vocês. Já que ele falou da página, só pra encerrar a live, vai na página agora do Vixe Maria de Maquinia. O vídeo foi postado uns 10 minutos atrás, né? Compartilha esse vídeo e marca o maior número de pessoas do seu fim. Sabe que é bacana? A pessoa tem acesso a começar a promoção agora. E até sexta-feira, porque eu tenho uma semana inteira pra poder compartilhar com as pessoas. Sexta-feira que vem, que é dia 22, umas novem da noite, a gente vai ver o seu fim. Não é verdade, senhor? Vamos divulgar quem marcou mais pessoas. Boa sorte, hein? Boa sorte. O festival na faixa, exceto a bebida, mas o festival vai comer até cair. O Fichu Maria de Maquinia. É cair. É cair. Show de bola. Eu quero comer agora. Vou comer agora. O Fichu Maria de Maquinia, vem que você vai adorar. Vem pra cá.